Abertura 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 Agora, abertura e sempre que você está aqui você está aqui você está aqui você está aqui eu vou dar uma chance agora eu quero pedir você vai ter que ser muito difícil eu quero dizer que você está aqui em uma vez eu espero que você está aqui Tríceps não é arraigado. Ardômenais de caixas. Mais musculoso. Seguração e caixas. Voltριando aí desde o Rightyen com a um líng. Tads, escandei até o direito. Cecila e caixas. LAUGHTER Wow, Wow, Wow empregou aça. Meleva o botapecuado Obrigado. Em quinto lugar, é o atleta, Douglas Santos da Silva, time Júlio Filete. Em quarto lugar, Fredon Salles, equipe Naja. Em terceiro lugar, Renato Marcelo Jolimeiro, equipe C de novo. Em segundo lugar, é o atleta, Raimundo Erradeiro, equipe C de Sobraga. E o campeão da categoria Oregon Combat, em Especial Oeste, em 2003, Hugo Leonardo Barbosa. Junta mais um pouquinho, por favor, os atletas do Jardim Meio. Obrigado, galera, de um Jardim Meio para a Jardim Meio. Tchau. 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 Tchau.